O céu, as curvas e retas, o desenho único e a natureza singular, tudo contemplado na exposição Pela Esplanada, em exibição no anexo do Palácio do Planalto. A cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci, e que retrata um pouco da beleza que é essa cidade, com sua arquitetura especial, com o povo que tem que é especial, com a sua natureza, seu céu e tudo isso que é tão especial que tem em Brasília. Para chegar às 36 fotografias expostas, Nayara precisou escolher entre 3 mil imagens registradas ao longo de 4 anos. O meu objetivo nessa exposição é trazer um pouco do cotidiano. Eu trabalho aqui no Esplanada dos Ministérios, aqui no Palácio do Planalto, e todos os dias passava e via coisas simples, pessoas, natureza, coisas cotidianas mesmo. E que eu não conseguia ver isso nas fotos que retratavam Brasília. Na exposição que comemora os 59 anos de Brasília, a capital federal, muitas vezes lembrada pelo concreto, sai de cena para dar lugar a uma cidade sensível. A mostra fica aberta ao público até o dia 19 de abril, de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde. Ela é uma exposição diferenciada. A gente está acostumada a ver exposições de Brasília, da Esplanada, prédios, uma exposição seca. Essa, ao nosso ver, é uma exposição mais humanizada, é uma exposição diferente de qualquer exposição que a gente já tenha visto e feito aqui em homenagem à Brasília. 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 Brasília.